Música Todo mundo tem muito medo de chegar velhice Nossa cultura infelizmente é tudo voltada para o jovem Eu tenho espírito totalmente jovem Eu acho que questão hormonal é mais, a mulher sofre mais A gravidade né Estou com 70 anos, eu pinto cabelo, eu sou muito vaidosa Eu quero ser uma velhinha bem pra frente Numa época em que ser velha é quase um ato político Eu resolvi reaparecer Ou melhor, sair do armário Mostrar ao mundo minhas rugas, minha história A história de uma geração de mulheres pioneiras que está envelhecendo E tem ainda uma missão muito importante pela frente O desafio criativo de inventar uma nova forma de velhice Afinal, se vamos viver mais, precisamos saber como Então vamos em frente Esta é a Lilian Atriz, 60 anos E está com dificuldade em achar uma roupa apropriada pra vestir E um teste que ela vai fazer Não é estranho? As mulheres da minha idade abriram as portas pra todas as outras Saímos pra trabalhar, fomos as primeiras a tomar a pílula Nos desquitamos de vários maridos Quebramos tudo e agora eu estou aqui Sem saber como me vestir Esse aqui é jovem demais Esse aqui é de velhota Me ajuda Bia Ai, experimenta esses E esta é a Bia Tem 40 e poucos anos E só dois minutos para escolher uma roupa Para um encontro com um cara bem mais novo Que ela conheceu pela internet Ela quer a minha ajuda? Ela não vê que eu estou sobrecarregada? Elas abriram as portas? Mas nós ficamos aqui Trabalhando, cuidando dos filhos Da mente, da casa, do corpo E agora que eu achei que eu estava entrando numa fase mais madura Mais cheia de experiência Eu estou desesperada para esconder essa experiência toda Ele é muito mais novo Olha pra mim Estou dando pinta de muito mais velha Relaxa, Bia Você ainda é uma criança É só não rir que as rugas não aparecem Eu sempre faço isso nos testes Uma cara de atriz misteriosa Existencialista, entediada Você não rir que as rugas não aparecem Mulheres da geração da Lilian Lutaram no passado Contra modelos que determinavam O que era apropriado ou não No comportamento feminino As ficções da feminilidade Nas palavras da escritora americana Naomi Wolf E hoje elas e todas as outras senhoras Ou quase senhoras que vêm por aí Continuam lutando contra preconceitos E padrões de beleza e juventude Que são cada vez mais difíceis de alcançar Mas elas não descansam E até que se divertem E entre uma tarefa e outra Uma coloração e uma esteira na academia Elas resolveram se questionar Afinal, quem é a vovozinha? Tudo bem? Como é que você chama? Marilda Marilda, me diz uma coisa Quantos anos você acha que ela tem? Ah, ela é uma senhora Não sei Bete, o que você é? Eu? Sei lá Idosa Concebidade Mineralidade Pode esconder Tá bom Quem será a vovozinha, né? Me diz uma coisa Você sabe de alguma revista Específica pra A idade dela? Puts Pra idade dela é complicado Acho que eu não tenho nada E? Quem sabe? Tricô, Bete Nunca fiz Será que você tem uma de importância? Dramática Pois é, não existe mesmo Muita coisa específica Pra vovozinhas descoladas Como a Bete Ou como eu Então, fica aqui a dica Pros editores de revista Ou de televisão Que estão atrás de um bom filão A vovozinha que nós fazemos Questão de apresentar pra vocês Pode ser mesmo um bom programa Não pode? Sabe quem é a vovozinha? Nós viramos invisíveis Quando a gente passa dos 50 Pra algumas pessoas dos 40 Mas invisíveis em todos os sentidos Inclusive nos meios de comunicação Eu acho que fazer um programa sobre isso É com certeza Primeiro Uma Uma boa atitude para o planeta Eu acho que esse programa deve ser Vai ficar Se não está sendo ainda Interessantíssimo Porque eu estou aqui com a moçada Eu vou ver esse programa Porque eu acho que é uma coisa Que se discute pouco Diante da quantidade de assunto Que isso rende nas mesas Que isso rende nas mesas Eu vou ver esse program Eu acho que esse programa É a coisa que essa éotto A minha vida É todo o tre repetinha Obrigado.